Você aí que é homem e tá vendo esse vídeo, já pediu desculpa por ser homem hoje? Não pediu, seu machista? Sai do meu vídeo, eu não quero machista no meu canal não. Sai daqui, machista nojento. Eu, todo dia que eu acordo, pego meu celular e tuito. Desculpa por ser homem. Emoji triste, emoji triste. Seguinte, rapaziada. Depois aí que eu comecei a fazer os vídeos com a minha mãe, em que ela dá a opinião dela como feminista sobre algumas músicas e tal, a galera sempre vem me perguntando assim, e tu, rampesco, tu é feminista também? Ou tu é machista e acha que mulher tem que lavar a louça mesmo? E é tudo um bando de vagabundo? Então, pra saber se eu sou feminista ou não, eu separei esse teste aqui, ó. Será que você é feminista e não sabe? Faça o teste. Então, vamos lá descobrir. O que você entende por feminismo é o contrário de machismo. É, que é o que muita gente acha, né? Que a feminista quer matar os homens. Que feminista sai na rua com uma faca, assim, cortando o pinto de todo homem que ela vê pela frente. Mas não, não é o contrário de machismo. Eu aprendi com a minha mãe, galera. Sou treinado. São mulheres que querem mais direitos do que os homens. É um movimento de mulheres que culpam os homens por não terem direitos. Que? É um movimento que quer direitos iguais para homens e mulheres. Obviamente que é a última opção, né, rapaziada? Homens e mulheres que exercem a mesma função em uma mesma empresa devem ganhar o mesmo salário? Não! Mulher tem que se f*** com o mesmo homem que tem que ganhar mais, mano. É óbvio. Olha que tipo de pergunta besta que tem aqui. Claro, sim. Se tiverem a mesma formação e exeriência. Não, afinal as mulheres entraram no mercado de trabalho mais tarde. Que que tem a ver, mano? Juro que eu nem entendi. É que eu sou muito burro mesmo, eu acho. Não, porque em geral homens são mais competentes. Ah, eu acho que é a última opção mesmo, porque mulher é tudo burra. Não sabe fazer nada. Só sabe lavar a louça. Não sabe trabalhar. Só sabe cozinhar e lavar a louça. Lavar a roupa. No máximo isso também. Obviamente que é a segunda opção. É que tipo, eles devem ganhar o mesmo salário se eles fazem a mesma coisa, né? Então, sim, se tiverem a mesma formação e exeriência. Então, acho que é a segunda opção. Na sua opinião, toda mulher tem de casar e ter filho? Sim, mulher sem filho igual vagabundo. Tem que ter filho. Senão, não é mulher de verdade. Eu tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. Depois, vou ser cancelado no Twitter. Aí, sim, afinal, sem essas duas coisas não é possível ter uma família. Sim, porque acho difícil ser feliz sozinha. Não, mas devem estar preparadas para serem julgadas. Não, só quando e se quiserem. Não devem ser julgadas quando as duas coisas não fazem parte de seus planos. Ano que vem todo mundo vai saber meu nome? Pegou referência? Eu espero que não, porque foi muito ruim mesmo. Eu acho que é a última opção, né, mano? Mulher tem filho se quiser. Se não quiser também, fofo. Você é a favor da descriminalização da... Sim, em todos os casos, a mulher tem de ter autonomia sobre o próprio corpo. Na minha opinião, não deveria ser permitido nunca. Nem nos casos que já estão previstos na lei. É tipo, fofo a lei. Na minha opinião, foda-se a lei. Não tenho opinião a respeito. Sou a favor apenas nos casos que já estão previstos na lei. Eu não tenho opinião a respeito. Não faço a mínima ideia. Eu tenho preguiça de ficar pensando muito se eu sou a favor ou não. Então, eu só sou, tipo, assim... É isso aí. Essa é a minha opinião sobre o... Por medo de assédio, você evita roupas curtas, justas e decotadas no transporte público? Ih, mas tô achando esse teste aqui muito sexista agora, né? Tá fazendo a pergunta que está pra mulher. Se bem que agora eu fui preconceituoso, né? Porque quem disse que homem não pode usar decote? Quem disse que homem não pode usar roupa curta? Eu mesmo adoro ir no metrô usando um shortinho jeans. Que fica com o saco vazando pro lado, assim. Tipo, só uma bola, na verdade. Eu gosto daquele shortinho que, tipo, aperta bastante e divide o saco no meio. Fica uma bola de um lado e uma bola do outro. Aí eu acho top. Sim, mas acho normal ter esse tipo de preocupação. Sim, porque sei que mulheres têm de ser preocupadas com isso mesmo. Nossa. Imagina o cara que escolhe essa. Não, eu acho que mulher tem que cuidar mesmo. Porque se usar roupa curta na rua, tem que ser estuprado. Evito algumas peças mais sexy, mas acho um absurdo ser obrigada a ter esse tipo de preocupação. Não evito. E se algum engraçadinho fizer ou falar algo, denuncio. Ah, eu não sei, mano. Porque eu não sei isso. Eu acho que é essa opção aqui, rapaziada. O que você pensa sobre o assassinato de mulheres ser chamado de feminicídio? Penso nada, mano. É só o nome do bagulho. O que eu vou pensar? Sei que querem chamar atenção para o fato de a vítima ser mulher, mas ainda não entendi o porquê. Uma bobagem, afinal, é um crime como outro qualquer. Necessário para chamar atenção para casos em que a mulher morre só por ser mulher. Nunca tinha ouvido essa palavra. Eu acho que é essa opção aqui, mano. Porque como o bagulho já diz, é tipo quando matam a mina só por ela ser mulher. Então por isso que eu acho válido. Quando você vê um pai trocando a fralda do filho, o que você pensa? Na hora eu penso assim, mano. O que esse cara tá fazendo aí? É a mulher que tem que cuidar do filho. Sai daí, homem. Vai trabalhar, vai pra guerra. Que é esse o lugar de homens de verdade. Que ele ajuda a mãe da criança nos cuidados. Que ele não faz mais do que obrigação. A mãe da criança deve ter morrido no parto, mano. Imagina alguém que pensa isso, tá ligado? Tipo, é o pai, mano. O pai tem que cuidar do filho. É meio óbvio. Ele é pai do filho também. Que ele é um super pai. Olha, super foda. Ele cuida do filho dele. Que é o filho dele. Não é só da mulher. Eu não sei, manas. Eu não tô conseguindo me segurar. Eu tô tendo que cuspir fatos nesse vídeo aqui. A militância fala mais alto do que eu. Que ele não faz mais do que obrigação. É óbvio, mano. Quando se trata de divisão de tarefas domésticas entre um casal. O que é justo? Que a mulher e o homem dividam igualmente o que há para ser feito. Que o homem ajude a mulher sempre que puder. Que trabalhe em casa aquele que ganha menos. Que a mulher faça tudo. Por ter mais jeito com as coisas da casa. Olha, parece que eu tô, tipo, ouvindo uma voz na minha cabeça da minha mãe falando. Porque ela fala isso todo dia aqui em casa. Que eu tenho que arrumar o quarto. Que eu tenho que lavar a louça. Sendo que eu faço isso, mano. Só que uma vez por mês. Mas eu faço. Que a mulher e o homem dividam igualmente o que há para ser feito. Eu acho que é essa opção. Mas, tipo, assim. Também não tem nada de errado se os dois combinarem de, tipo, assim. Ó, eu vou focar mais em trabalhar. E tu foca aqui em cuidar da casa. Também tá tudo certo se essa for a combinação, tá ligado? Mas, tipo, agora a mulher tem que ficar limpando a casa só porque ela é mulher. E o cara acha que esse é o lugar dela. Aí eu acho meio errado. Mas se os dois combinar, tipo, assim. É meio raro de acontecer isso. Mas se for ao contrário também, se a mina e o cara combinarem, ó. A mulher falar, né. Ah, eu vou focar mais em ficar trabalhando. E tu fica cuidando da casa. Tudo certo também. E agora chegamos na última pergunta do teste. A pergunta principal. Homens podem ser feministas? Porque eles se interessariam por isso. Não sei se as mulheres deixariam. Não sei se faz sentido o homem se juntar ao movimento. Mas seria muito legal. Sim, a cada homem que entende e apoia as reivindicações por jeitos iguais. O movimento se fortalece. Eu só vou revelar pra vocês a minha resposta e a minha opinião sobre isso. Se você aí deixar o like no vídeo, mano. Então dá o like aí. Pelo amor de Deus, me ajuda, mano. Tô sofrendo aqui. O YouTube tá complicado. Faz essa força aí pra nós. Se inscrever no canal também. E ativar o sininho, que é muito importante. Que sai vídeo de segunda a sexta aqui no canal. Então... Ativa o sininho. E minha resposta é... Não sei. Eu gosto de passar umas vergonha nos vídeos, né, rapaziada. Vocês entenderam isso aí já, né? Mas eu acho que é a última opção, mano. Tipo assim, ó. É que eu não sei. Eu não tenho opinião. Sem zoar. Eu não tenho opinião desses bagulhos. Tinha que chamar minha mãe aqui pra falar. Coloquei aqui a última opção de que homem pode ser, sim, feminista. Só que eu não sei. Porque, novamente, eu não tenho opinião sobre as coisas. Mas, tipo assim, eu acho da hora os caras apoiar e achar válido o movimento e tal. Porque é válido o movimento, né, mano? Tipo assim, não vem me dizer que as mulheres e homens têm igualdade. Não tem, né? A gente sabe que não tem. Eu não sei, mano. Esse vídeo era pra ser um vídeo engraçado. Eu tô começando a militar aqui. O que que tá acontecendo comigo? E o resultado do teste deu. Você é... Ih, sou gay não, mano. Tu que deixa. E sabe muito bem disso. Você defende que a mulher tem os mesmos direitos e oportunidades que os homens. E que possa escolher como viver sem ser julgada. Eu não vou ler tudo que é muita coisa e tô com preguiça. Pra responder, então, se eu sou feminista ou não. Não sei se eu posso dizer que eu sou feminista, mas eu apoio o movimento, né, rapaziada? Como eu já falei. Vou tá me repetindo aqui no que eu já falei. Então tá respondido. A resposta é... Não? Acho que essa é a resposta. Eu não sei. E esse é o vídeo, tá ligado? Foda-se. Calma, mano. Não sai do canal, não. Vai aqui ver outros vídeos aí, ó. Tem vários outros vídeos muito legais também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal de lives, que é muito importante. E todo dia de manhã, acorde e peça desculpa por ser homem.